Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai fazer manobra de bicicleta super radical com o seu filho na favela! Será que essa aventura no complexo vai dar lindo? Fica no vídeo até o final! Filho, olha só! Ai meu Deus, calma aí! Corre, corre! Corre, filho! Tem umas bicicletas ali na frente e a gente precisa de uma pra fazer manobras radicais! Mas esse cara, cuidado papai, essa bicicleta não é nossa! Será que é desse cara essa bicicleta? Ah, o que eles estão olhando? Corre, eles estão vindo! Eles estão vindo, pode ficar com o carro, a gente só quer a bicicleta, a gente só quer a bicicleta! Papai, 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 mas essa troca não foi meio burra? Eu acho que foi, filho, mas essas bicicletas hoje em dia... É, bom filho, vai, corre do marginal! E aí papai, pra onde nós vamos agora? Fazer manobra de bicicleta! Cara, que legal, vamos fazer manobra de bicicleta lá na favela, filho! E aí, mas peraí, a gente vai conseguir chegar até a favela fazendo manobra? Eu acho que sim, a gente vai ter que começar a fazer as manobras! Olha como o papai é rápido com a bike! Você é muito embalado, papai! É porque o papai usa a técnica do pulinho! É, você tá parecendo um pacote de bolacha traquina, todo embaladinho! Eu prefiro torcida! Torcida, papai! Esse seu gadinho é muito bom! É muito bom! Torcida, patrocina! Olha só o que eu achei! Esse velho tá me devendo! Eu emprestei dinheiro pra ele comprar a fralda! Esse velho... Essa velha? Essa velha tá me devendo, papai! Dois mil... Que isso? É um velho... Ah, eu encostei nela e ela ferrou com voz de homem, filho! Hoje em dia tá complicado de entender o que é o que é! Papai, ela vai pegar essa... Cuidado que deram que ela tá... Ela é seca! Mas você não pode bater numa velha, você só tem que cobrar! Aí, minha tia, me dá aí! Me dá o dinheiro aí, tá ligado? Me dá o dinheiro! Me dá ligado! Tu pegou, então tu tem que pagar, velha! Morou? Eu tô correndo! Ah! Pega, pega, safada! Pega, pega, pega! Toma! Pronto! Papai, não podia bater! Passa a grana! Deixa eu pegar a grana dela, papai! Peguei, papai! Pronto! Agora ela me matou! Yes! Agora a gente vai poder tunar a nossa bicicleta, filho! Yes! Adorei, papai! Mas quem disse que o dinheiro é seu? É meu? Filho, fica a lição! Não, você não pode ficar devendo quando pega alguma coisa emprestada aos seus amigos, né? Ah, claro, papai! Uhul! Yes! 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 Vamos no Subway comer um sanduba? Yes, com certeza! Temos dinheiro pra fazer um monte de coisa, papai! Sim! E dá pra gente fazer um monte de coisa enquanto não lança GTA 6, filho! Uhul! Yes! E a manobra! Vamos meter a manobra! A manobra tem que empinar! Oh, filho, o que você acha das pessoas que ganham muito dinheiro e não gastam nada? Tipo... Pra economizar! Não vive, né, papai? Não vive! Acaba que fica infeliz de qualquer forma, né? É, papai, porque daí vai juntar até quando? Qual o seu limite? Aí a pessoa vai querer juntar cada vez mais e mais e nunca vai aproveitar nada, né? Vai viver igual um mendigo! Aqui, filho, ó! O que adianta ter um número muito grande na sua conta se você não aproveita a sua vida, né, filho? Com certeza, papai! Não adianta nada! Tem que ser tudo equilibrado! Qual que você vai querer? O hambúrguer ou o sanduba? Sanduba, papai! De frango xadrez! Papai, é teu leque! Queria tu, papai! O que faz isso? Papai, é teu leque! Roubaram a minha bike! Ah, não, papai! Corre atrás! Quem roubou? Quem roubou? Quem roubou? Quem roubou a minha bike, filho? Eu não sei! Eu não sei! Peraí, o cadete tá ali, o cadete preto! Eu acho que... Eita, papai! Você vai me levar na bike? Vou te levar na bike, filho! Porque agora a gente só tem uma! Aqui! Esse cara tá suspeito! Esse cara aqui, ó! Tá na contra mão! Tá na contra mão esse maluco! Pega, vagabundo! Pega, 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 pega! Devolve a bicicleta! Devolve a bicicleta! Não, 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 não! Peraí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Devolve! Picha! Vamos ver, papai! Cadê a bicicleta? Será que tá aqui? Vamos entrar no porta-mala, papai! Vê, filho! Vê aí! Você tá no teu porta-mala aí! Vamos ver! Vamos aqui, ó! Aí, ó! Você tava no porta-mala, papai! Filha da mãe, ele pintou de cinza a minha bike! Ah, meu Deus! Eu vou pegar a minha verde e a gente tem que ir pro complexo ainda, papai! Sim, vamos pra favela! Sim, vamos pra favela! A gente pode ir voando agora, né, filho? Já deu tempo! Já, papai? Como que a gente vai voar até lá? Fazendo uma manobra? Tem uma rampa logo ali! A gente vai fazer uma super manobra e vai tentar voar! Com nitro! Com nitro! Tá! Aqui, a rampa aqui, ó! Arrampa! Papai, vamos até o complexo! O campinho, hein? O campinho! O ponto de encontro é o campinho! Irrã! Uhul! Pega, bichão! Olha só! Cara, isso aqui é muito legal, gente! Estão adorando! Vou parar no campinho, papai! Quase que eu caí! Olha, filho! Quase que eu caí, filho! Mas eu tô bem, eu tô vivo, tô vivo! Eu caí, papai! A minha bike ficou presa! Deixa eu subir aí! Uhul! Yeah, eu vou chegar! Vou parar na laje, na laje, na laje, na laje, na laje! Eu consegui cair! Sam e salvo com a minha super bicicleta! Agora eu vou dar um pulo e chegar aí! Olha como o complexo tá lindo! Como é que o complexo tá lindo! Tá na paz de Deus! Ah, te encontrei, te encontrei! Vou parar pra pedir pra bicicleta! A humanidade vai dar! Oh, 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 oh! Vamos pra favela! Vamos pro campinho, vamos pro campinho! Espera, deixa eu arrumar outra bike! Filha! Seu porta, você tem que eu te cate por cima! Apesar, mas eu quero, né? Eu não quero que me cate nada ali aqui! Cadê você? Tô aqui, filho! Cara, que aventura divertida! Eu tô no meio das casas da favela! Uh! Uh! Filho! Eu tô nadando na favela! Onde é que fica esse campinho que eu não tô achando, essa porcaria? Uh! Uou! Uou! Uh! 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 Achei você com a minha bike verde de novo, papai! Tu achou o campinho! Tu demora pra caçamba, hein, filho! Olha, o campinho fica aqui! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu sei aonde fica! Venha! Where? Where? Ali, o campinho! Eu sei também! Eu sei também! Eu vou chegar primeiro! Eu vou chegar primeiro! Uh! Vou chegar primeiro! Uh! Aqui! Uh! Uh! Aí, quebra na quebrada! Yeah! Vou chegar na quebrada! Uh! Uh! Eu vou chegar primeiro! Eu vou chegar primeiro! Oxi! Eu vou chegar primeiro! Vou chegar primeiro! Uh! 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 I am in the camp, bro! Ah, yeah! Eu passei com a minha moto na água e ela... Moto, papai! Filho, vem cá, vem cá pra você ver uma coisa! Vem cá! Olha isso! Uau! Cadê você, papai? Uh! Aqui, filho! Atrás, 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 atrás! Achei que você era uma garota! Papai, opa! Tá metendo palha, papai! Aqui, filho! Uh! Cuidado, papai! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Ah! 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 Adorei, papai! Nós perdemos as bicicletas! Será que a gente consegue encontrar alguma outra bicicleta ou aqueles caras vão encrespar com a gente? Qual que vai encrespar? Se eles encrespar, eu vou mostrar pra ele que rapadura não é doce, mas é mole! Ah! É verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, meus amiguinhos. Se vocês quiserem um próximo episódio do Homem-Aranha e o Seu Filho Brincando de Bicicleta no Complexo, deixem seu joinha e se inscrevam no canal. Até a próxima e tchau, meus amigos da vizinhança. Não sejam beta. Sejam alfa.